Você já tentou decifrar um exame laboratorial? Olha, não é coisa para leigo não, viu? Tanto que o pessoal da saúde faz um curso específico só para isso. A palestra de interpretação de exames laboratoriais e eletrocardiograma foi realizada na área 2 da PUC Goiás. O evento tem como objetivo envolver alunos do curso de enfermagem, biomedicina e farmácia, que tem em sua formação a necessidade de interpretar exames de laboratório e eletrocardiograma. Nós buscamos englobar todos os cursos que nós temos na universidade e de toda a região metropolitana aqui de Goiânia, né? O principal que a gente precisa saber é de entender um pouco sobre os exames, entender o eletro, então isso é essencial. A monitorização do eletrocardiograma, ela é uma... tem importância porque avalia a atividade elétrica do coração 24 horas por dia. Por isso que é importante o aluno conhecer esse tema, é de forma ampliada para ele poder identificar precocemente os problemas relacionados ao coração e fazer as intervenções o mais precocemente possível. A palestra reuniu professores, residentes de medicina, alunos da PUC Goiás e de outras universidades. Durante o evento foram discutidos assuntos fundamentais para a formação acadêmica dos alunos. Todos os alunos da área da saúde precisam de compreender um pouco sobre esse tema, né? Porque muitas vezes eles são requeridos e nem todos os cursos dão uma formação tão completa para esse tipo de atuação. É muito importante, né? Principalmente para a enfermagem, a gente saber interpretar os exames, para poder também auxiliar o médico. Para a acadêmica de enfermagem Roberta de Lacerda, o debate proporciona um melhor conhecimento do assunto. O que a gente vê em sala de aula, por mais que ele seja aprofundado, a gente sempre tem que estar buscando mais, porque é uma coisa essencial para o serviço da gente, né? Saber ler, interpretar e conhecer o que a gente vai estar trabalhando com esses exames.